E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje falando sobre o cetoprofeno. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como tomar, também as doses a serem utilizadas, quem não pode utilizar e os efeitos colaterais. Tudo sobre cetoprofeno. Mas antes, eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é da área da saúde. É muito simples e gratuito. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clico ali, você já faz parte aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa. Cetoprofeno. Bom pessoal, o que seria esse cetoprofeno? Ele nada mais é do que um anti-inflamatório. Isso mesmo. Ele é um anti-inflamatório. Então quando existe dor envolvido com inflamação, desconforto, a inflamação pode ser combatida com cetoprofeno. Ele pode ser um agente como um anti-inflamatório. Aí a gente pode falar de inúmeras situações, como na tritireumatoide, na artrose, na bursite, na tendinite. Enfim, tem inflamação, podemos entrar com o cetoprofeno. Agora, ele pode ter outros nomes. Você fala, como assim? Ele tem nomes comerciais, pessoal. Você chega numa farmácia, você pode encontrar outros nomes comerciais. Por exemplo, artrenide, profenide. Mas não se engane não, é o mesmo medicamento, é o cetoprofeno. Agora, quando a gente vai num estabelecimento, numa farmácia, nós podemos encontrar esse medicamento em várias apresentações. Pode ser em cápsula, pode ser em comprimido, pode ser em ampula, pode ser em gel, bisnaga, pode ser em supositório, em frasco, frasco em gota. Ou seja, tem uma ampla gama de apresentação do cetoprofeno. Agora, é claro que as doses e a forma de uso vai variar. Obviamente, eu não vou falar aqui todas as formas de uso, eu não posso cravar pra você quanto que você vai tomar as suas doses, porque eu não sei a sua realidade, não sei o seu problema. Mas eu vou falar o que é mais usual. Por exemplo, uma pessoa que utiliza em cápsulas, ele utiliza mais ou menos um comprimido, dois comprimidos ao dia. É o mais recorrente. Lembrando que esses comprimidos, a dose máxima dele a ser utilizada é de 300mg no dia. Lembrando que essas cápsulas, elas podem ser de 50mg. Os comprimidos já vêm de 100mg. Então, uma pessoa que sofre ali com inflamação, com dores, ela pode utilizar de 1 a 2 cápsulas no dia. De 50mg. Lembrando que a dose máxima, ali já é um risco, né? 300mg no dia. Tranquilo? É uma dose ali extrapolada que a gente não deve chegar nela. Sempre uma dose de segurança. Então, dor, inflamação, duas cápsulas ao dia. Lembrando que existem outras formas. Por exemplo, uma pessoa que sente dores locais, né? Ah, tem uma dor específica em tal local, usa o gel. Usa o gel duas a três vezes ao dia. Faz aquela aplicação no local que está doendo. Faz uma massagem. Deixa ali parado. E passa sempre de duas a três vezes no dia. Basicamente isso de forma simples. Já quando você compra um frasco em gotas. Aí a gente destaca que o uso vai depender do peso desse paciente. Mas geralmente 50 gotas no máximo ali se utiliza. Então, isso diário, né? Então a gente destaca que o paciente vai tomar as gotas de acordo com o peso dele. E isso de 8 em 8 horas. Então nós temos aí cápsulas, tem os comprimidos, tem gel, né? Que você pode aplicar duas a três vezes no local que está machucado, inflamado ou com dor. E isso vai te ajudar. Agora, você deve estar se perguntando, mas pra que que realmente é indicado? Ele é indicado em situações de inflamação, pessoal. Você está ali com uma artrite reumatoide, fortes dores. Artrose, também na situação da gota, pode ser utilizado. Osteoartrite, também em situações de bursite, tendinite. Onde existe inflamação e dor, claro, inflamação gera dor, gera desconforto. A pessoa não consegue trabalhar direito, não consegue estudar. Fica comprometido devido ao desconforto. Inflamação gera dor. Então, quando existe esse processo, utilizamos o cetoprofeno. Agora, já que a gente falou que ele é um anti-inflamatório, vamos entender como esse cetoprofeno atua no nosso corpo pra impedir a inflamação. Vamos lá? Olha aí na tela. Pois é. Parece difícil? Eu vou simplificar pra você. O que que é inflamação? É isso que você está vendo aí na tela. Vou resumir. A inflamação, ela é em cascata. Isso mesmo. Uma substância que se transforma em outra, se transforma em outra. Que ao final forma esse nomezinho que você está vendo aí embaixo. A prostaglandina. E essa prostaglandina, ela ativa células de defesa, gera ali a inflamação, que vai gerar dor, febre, desconforto, tudo que a gente destacou. Então, resumindo. O que que é a inflamação? É uma cascata. Onde ao final eu formo a prostaglandina. E essa prostaglandina que gera a inflamação, gera dor, gera tudo isso. O que que a gente faz pra impedir que isso aconteça? Pra impedir a inflamação? É simples. A gente impede a cascata, pra que não se forme prostaglandina. Como que a gente faz isso? O cetoprofeno inibe uma enzima, a ciclooxigenase. Olha aí na tela. Inibiu essa enzima, é como se eu interrompesse a cascata. Ou seja, uma substância já não se transforma em outra. Portanto, eu não formo mais prostaglandina. Se eu não formo prostaglandina, eu não vou ter inflamação. Fazendo uma relação, é uma cascata, né? Lembra ali dos dominós? Os dominós vão todos caindo. Isso é inflamação. Efeito em cascata. O que que eu faço? Eu impeço que os dominós caiam. Eu boto a minha mão ali e o efeito dominó não acontece. Não tem cascata. Perfeito? É isso que o cetoprofeno faz. Na prática, ele inibe uma enzima, a ciclooxigenase, impedindo a formação de prostaglandina. E assim, eu não tenho inflamação ou reduzo aquele processo inflamatório. Agora, você deve estar se perguntando, tem contraindicação? Tem, pessoal. Primeiro de tudo, hipersensibilidade. O que que é isso? É alergia. É aquele paciente que tem alergia a qualquer componente deste medicamento. Se você tem alergia, não deve utilizar. Destaco também, cuidado redobrado. Não é que é proibido, mas tem que cuidar com gastrites e úlceras. Aqueles pacientes que já sofrem com problemas no estômago. Por gastrite e úlcera, muito cuidado. Por quê? Porque este medicamento, ele vai ali interromper uma proteção gástrica. Então, se eu interrompo uma proteção gástrica, claramente eu deixo aquele estômago mais suscetível à agressão do ácido do próprio estômago. Nosso estômago, ele produz ácido. Então, se eu tiro aquela proteção, ele pode agredir o próprio estômago. E, então, a gente destaca. Gastrites e úlceras não é recomendado, tem que ter um cuidado redobrado. Destaco também insuficiência hepática e renal. Se tem insuficiência, tem que cuidar. E o que que é isso? É problema no fígado e no rim. Se tem esse comprometimento, tem que tomar cuidado. Por fim, gestantes e lactantes. Gestante porque tem um indivíduo sendo formado ali. Se algo for atrapalhar nessa formação, não deve ser utilizado. E lactantes, porque muitos medicamentos usados pela mãe podem chegar no leite. Se chega no leite, passa para a criança na amamentação. Então, muito cuidado com gestantes e lactantes. Destacamos os efeitos colaterais. Tem efeito colateral? Tem, pessoal. Todo mundo que sofre? Não. Destacamos que os efeitos colaterais, principalmente, estão relacionados ao uso em excesso e a longo prazo. Antiflamatório, pessoal, não se deve utilizar a longo prazo. É para curto prazo, é para ajudar naquela situação que é paliativo. Porque esse medicamento não resolve a causa do problema. A inflamação tem uma causa. Então, ele apenas vai ajudar na inflamação. Mas não o que gera essa inflamação. Então, o uso dele não deve ser prolongado. Mas os efeitos colaterais podem acontecer. Todo mundo que vai ter? Não, pessoal. Muita gente toma um medicamento e só tem um lado bom. Outros vão ter os efeitos colaterais. E quais seriam eles? Náusea, vômito, dor abdominal, tonturas, vertigens, pode ter diarreia ou constipação. São característicos do uso desse medicamento. Lembrando, não use medicação por conta própria. Use com indicação médica. Por fim, eu falo. Deixem nos comentários. Já usou esse medicamento? Vai utilizar? Vamos trocar ideia aí embaixo. Se todo mundo que vê esse vídeo comentar, isso vai fazer uma rede do bem, onde a gente faz aí uma conversinha entre nós. Tranquilo? Comenta aí embaixo. Vamos fazer parte da comunidade. Eu te espero no próximo vídeo. Forte abraço.